Moneta Vector Taurus 3x18x50 ffp, pistola Crosman 3 e 22 5.5 mm, customizada com cilindro 200 cm³, cano da Netro X 1000 de 30 cm, coronha tática dobrável da Taurus de 4. Válvula reguladora da Condor de 1.800 de saída velocidade com chumbo de 18 250 m por segundo, precisão efetiva 50 m.